Olá meus amores! Gente, hoje é domingo, vou levar vocês pra mais um vlog, só que um vlog assim maravilhoso Feira Beauty Fair, gente! Sim, é a Feira Beauty Fair! Gente, é esperado demais! Começou ontem, sábado, domingo, vai segunda e terça Só que eu não vou poder, talvez, né? Não sei, vamos ver ainda o que pode acontecer Mas talvez eu não vá poder, não vou poder ir segunda e terça Então hoje é domingo, ontem eu não pude, então hoje eu vou e vou levar vocês comigo Sim, pra rever as minhas amigas blogueiras, pra rever as minhas amigas, meus amigos Pra ver as novidades que tem lá, assim, ó Fiquei sabendo que tá lotado, tá cheio de novidades, legal E lógico, eu tenho que gravar pra trazer tudo pra vocês aqui, né? Eu já tô pronta, já tô de make, deixa eu ver se a luz não tá ajudando Deixa eu ficar assim Deixa eu ficar assim pra luz ajudar, né? Então eu já tô de make pronta, já tô pronta, cabelo pronto, look pronto Eu tô esperando a minha prima que vai com a gente Então eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Vem com... Oi, gente! Bom, conclusão de nove horas que tô pronta Já são onze e quinze, ainda tô aqui Estou aqui, aonde? Numa loja? Sim, numa loja da Maria de Pátia Na minha hora de capeira lá na rua Aqui é a sorveteria, que são divididos Eu vou mostrar pra vocês a minha filha Aqui é a sorveteria, ó, vou mostrar pra vocês Aqui é a sorveteria, vem de doces, pudim, bolo Tá vendo? Ó, essa parte aqui Tudo arrumadinha, gente Olha que bonitinha Esse aqui é da Thaís E tá ali, do último mesinha pra lá É da minha mãe, Catawani Olha que lindinho Roupa, olha esse look, gente Eu tenho uma saia dessa, muito lindo Ó, né? Então, eu tô aqui esperando a minha prima Enquanto minha prima não vem, eu tô aqui Passando vontade com essas doçuras Mas a gente já tá moindo Ela marcou onze horas, já tá super atrasada Ela já é onze e quinze, tá? E chegar lá na feira eu mostro mais pra vocês, tá bom? Beijos! Oi! Oi, meninas! É uma hora, sim Bom, gente, tô aqui já no carro Tô aqui com as meninas aqui Aqui minha irmã Minha Ronábia é minha prima Mandar uma moizinha aqui, Ron Oi! Alô! Oi! Não pode olhar muito, tá dirigindo E a gente já tamo indo Tamo a caminho Já são onze e meia Daqui a pouco a gente tá lá, se Deus quiser E aí eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Tchau! Que ainda tem chão daqui até lá Bom, gente, chegamos Elas foram em estacionais calmos Descei aqui com minha irmã Pra ó Uh, ô ônibus E eu vou andando Vou ir andando já Porque eu vou no Poilete logo Pra ir adiantando já Então olha aqui, chegamos Santa e Norte Não, não, obrigada Gente do céu, tá lotado Está lotado, lotado, lotado Bom, gente, já tô dentro da feira Finalmente E eu já tô no primeiro stand aqui Que é da Kiss E tá um pouquinho de fila Eu não sei se eu vou conseguir Exatamente entrar agora Mas eu vou Do menos eu vou deixar meu nome Então pra terça-feira, né? E já mandei um WhatsApp E pras outras amigas Pra essa gente Que se encontra aqui Porque tá lotado Pra gente, né? E minha prima Tá estacionando o carro Só entre eu e a minha irmã A gente tá esperando Vamos ver o que que acontece Super lotado Vamos ver as novidades da Kiss Beijo Oi, gente Bom, gente Já tô aqui Na turco de natureza No espaço da Narcote Pra ver as novidades E só fui em dois stands até agora Esse aqui, na verdade É o segundo Mas Calma, calma Que até o fim da feira Ainda tem chão Tá por aí, tá bom? Tá lindo Tá tudo lindo aqui Vou mostrar o doutor Agora assim Gente, o quarteto de sobrancelha Olha que lindo Kit para sobrancelha Tem... São quatro tonalidades diferentes São quatro tonalidades Ó Tá vendo? Tem mais cinza Pra quem tem uma sobrancelha Mais chumbada Tem marrom Olha Tem quatro tonalidades diferentes E vem nessa embalagenzinha aqui Ó, linda Nossa, adorei Lindo Olha esse daqui Quarteto de sombras Lindo esse Adorei, gente Lindo Maravilhosa Maravilhosa Adorei, adorei Olha essa como é Olha Tá lindo Tá lindo a Marquette Beijo Bom gente, eu dou uma Estante da Salon Line Gente, como sempre Eu adoro Essa Salon Line Como sempre Arrasando Você deu um R$10,00 Eu ainda não Eu ainda não Tenho esse cartãozinho aqui Mas eu vou compro O cartão tem o QR Code Como tá lotado esse estante E além disso Tem o formulário Que é cadastro E aí vocês Prendem o resultado de vocês A gente vai receber E futuramente A gente pode fechar Algumas Aquela dali Gente, a Sara Um amor de pessoa Vamos começar a falar Da linha do de caixo O pote pra vocês Tá 500g Ainda nos potes A gente sentiu Muita necessidade De pote de quilo Então a gente trouxe Gente, olha Uma outra super novidade É um spray em pé A gente teve vários Spray em pé Principalmente de blogueiras Da minha amiga E a Sara Tá faltando isso No mercado Então a gente trouxe Um spray em pé Porque não é uma caixa Pode de quente Como é podendo Então ele tá podendo mesmo Gente, olha o que eu encontrei aqui A Lilinha Ellen Oi Lilinha Beijo pra vocês Então aqui Só vendo as novidades De pigmentação, né? De micro pigmentação E isso que é uma novidade Pra vocês, tá? Tá vendo, gente? Logo, logo A gente vai gravar Nosso vídeo Vamos estar gravando Aí o segundo vídeo Do retorno da Neide Pra quando sumiu E agora Vai juntar aí E nós vamos De novo passo a passo Para a gente Do que é a santa E a santa Da Neide É isso, gente Já aguardem Tchau, Ellen Oi, gente Gente, tá tudo tumultuado aqui Agora eu tô aqui no estande No espaço blogueiro Daí no ar Pra mim ver as novidades aqui Vamos começar aqui Aqui, ó A Malha A Malha Oi, Malha O que que nós temos De novidade esse ano? Olha, o que é 100% Do lançamento aqui na feira É essa linha aqui Que é 100% vergana De vergana Então ela não tem Então ela não tem Nada de animais Não derivados Alimentais E também não é fixado Nem Você tem shampoo Com condicionador Creme com a penteada O óleo E a máscara de hidratação Tudo com coco Com óleo de coco Olha, Juju Ai, Juju Desculpe o atraso Mas eu fui muito ligada Isso aí a gente acaba se rolando Com os horários Muito obrigada A vocês que me inspiraram Aqui E eu quero que eu vim Pra falar da minha linha Das loiras, né? Quem é loira aqui já conhece Que a maioria já usa Sabe que é maravilhoso Bom, gente Exatamente 4, 5 e 15 da tarde Meu Deus do céu E agora a gente parou pra almoçar aqui A gente tá pra almoçar Comidinha mesmo Porque pelo menos é mais forte A gente anda chegando E agora vamos comer Pra aguentar Sabe lá até o fim da feira Até que horas Como vocês viram aí Até que enfim A gente enfrentou 2 horas de fio Pra tirar a foto Mas tirou Até que enfim Mas deixa eu matar Quem tá me matando Beijo Beijo Oi gente Meu Deus do céu Que esfriou Gente Bom, vamos aqui na porta Eu filmei um pouquinho Eu agora O último instante que eu tava Foi da Embeleze E agora A gente tô aqui esperando A minha prima Pra gente ir embora Olha a quantidade de gente Louca Tô esperando ela Pra gente ir embora É muita coisa A gente já chegou tarde Não deu pra aproveitar muito E o tremendo de frio E não dá pra aproveitar Gente Porque é muita fila Pra gente conhecer as novidades É muita, muita gente Então assim Ficou suplicado Eu vou ter que voltar Aqui em terça-feira Eu vou ver se eu consigo Tempinho pra me vir aqui Na terça-feira Porque ficou ainda Colos, a Pult E ainda um monte de instante Pra me visitar Mas foi bem legal hoje Foi bem Gostei, gostei Apesar de estar bem tumultuado E o dia passar muito rápido Mas eu gostei Isso aí Tá? Até daqui a pouco Eu volto pra me despedir de vocês Tá bom? Beijo 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 Beijo